Olá, Mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Júlio Vieira, mas antes do conteúdo de hoje começar, já se inscreva no canal, clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e deixe seu comentário, porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, bora para o vídeo! Essa é a Mundo G! A sua dupla Simone e Cimara está circulando ainda na internet. O suposto real motivo da briga entre as irmãs pegou o público de surpresa. Tiago Sodré, jornalista de celebridades, divulgou por meio de um vídeo uma história cabeluda e, de acordo com o comunicador, uma das irmãs se apaixonou pelo marido da outra. O comunicador foi direto ao ponto e entregou que Cimara Mendes, após o término com seu ex-marido, Vicente, teria se apaixonado pelo cunhado Cacá. Abre aspas, Cimara infelizmente com o Cacá de Nis. Os dois não conseguiram se entender. Simone acabou ficando puta da vida com essa história toda. Descobriu essa traição, entre aspas, porque a Cimara se apaixonou. Estando solteira, sozinha e carente. O jornalista ainda publicou um vídeo em sua rede social explicando o que achava. Vamos conferir. Estão conseguindo entender o motivo? Por que as pessoas não dizem o verdadeiro motivo da briga entre as irmãs Simone e Cimara? É tão nítido, está tão aí na cara de todo mundo. Eu vou revelar para vocês, já que ninguém quer falar, já que a imprensa não quer dizer sobre isso. Eu vou falar para vocês. Gente, é nítido, é traição. Olha aí, está difícil de falar. Dá para ver que as irmãs não estão mais se entendendo. Que isso aí é uma traição amorosa. Que a Cimara, infelizmente, com o Cacá de Nis aí, os dois não conseguiram se entender. Simone acabou ficando pé da vida com essa história toda. Descobriu aí essa traição, entre aspas. Porque a Cimara se apaixonou. Fazer o quê? Estava solteira, carente, sozinha. Se apaixonou. Agora, qual o motivo de não falar isso? Agora, que a dupla acabou? Acabou, né? Elas não conseguem superar esse trauma. Elas não conseguiram passar por cima disso. E essa dupla não vai existir mais, gente. Já que ninguém fala, pronto, falei. É esse o motivo. E você? O que você acha sobre esse assunto que ainda está circulando nas redes sociais? Deixe o seu comentário no vídeo aqui abaixo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, acessar o nosso site para sempre ficar bem atualizado sobre os capítulos envolvendo Simone e Cimara. Eu vou ficando por aqui, mas a gente volta a qualquer momento com mais notícia. E se você gostou do conteúdo de hoje, dá uma espiadinha no nosso site, mundogtv.com.br, porque está cheio de novidades e notícias para vocês. E se você gostou do conteúdo de hoje, dá uma espécie de novidades e notícias para vocês. E se você gostou do conteúdo de hoje, dá uma espécie de novidades e notícias para vocês. E se você gostou do conteúdo de hoje, dá uma espécie de novidades e notícias para vocês. E se você gostou do conteúdo de hoje, dá uma espécie de novidades e notícias para vocês. Obrigado.